E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora a verdadeira notícia acaba de chegar, onde o funcionário do SBT e grande amigo de Silvio Santos, o Roque, é internado em São Paulo. E o estado de saúde dele preocupa os fãs. O animador de auditório e fiel escudeiro de Silvio Santos, o Roque, está internado há nove dias em um hospital de São Paulo. As informações foram reveladas pelo programa Fofocalizando na tarde desta segunda-feira, dia 30. Abre aspas, Roque deu entrada no Hospital São Camilo no dia 21 de outubro, com um quadro de tosse e falta de ar. O quadro clínico de Roque é estável, ele permanece na unidade de internação, mas ainda não tem previsão de alta. Contou o apresentador Décio Pessinini. A internação estava sendo mantida em sigilo, já que eles aguardavam uma melhora de um dos funcionários mais antigos do SBT. Roque, vale lembrar, está com 80 anos e mesmo assim continua trabalhando diariamente na emissora paulista. Olha aí, galerinha, que notícia importante para vocês. E você, também ficou preocupado com o estado de saúde de Roque? Deixe seu comentário e a palavra de força também para esse grande companheiro de Silvio Santos, que acompanha há décadas. Eu sou Washington Lisboa. Não se esqueça de deixar o seu like em nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.